então é isso aí pessoal seja muito bem vindo ao nosso canal o canal das grandes promoções trazendo mais um vídeo aqui pra vocês eu fiz um vídeo aí que eu vou considerar como se fosse uma primeira parte é eu trouxe pra vocês aqui as pias é eu fiz só esse dessa loja que eu fiz só as pias porque ficava mais fácil de fazer um vídeo para não ficar um vídeo muito grande e vocês conseguirem ver todos os modelos de pias então eu vou aproveitar que já tô querendo na loja vou filmar só os gabinetes agora os gabinetes separados das pias que vocês conseguem ver bem melhor os gabinete e consequência o vídeo das pias que vocês já assistiram aí no vídeo passado certo então acompanha o vídeo até o final deixa o like no vídeo se inscreva no canal compartilha o vídeo para chegar até o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo reforma construção decoração materiais de construção certo vou trazendo aqui só os gabinetes tá então já filmei as pias esses gabinetes agora vamos filmar só os gabinetes para ficar melhor então pra você que não é inscrito no canal já chegando pela primeira vez já se inscreve no canal e bastante vídeo que vocês curtir aí assiste até o final fica até o final do vídeo não perder nenhum conteúdo que eu vou trazer vamos pro vídeo aí galera o 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí